Eu vou de Yasuo Jungle. Yasuo Jungle S porque o Jukes me deu host, é isso aí. Faz isso não, mano. Não sei jogar de Yasuo. Só vai, Pato, eu vou de Blitz pra combar. Fechou, fechou. Quando eu matar os caras, eu vou mandar Fica Mech, XD, XD. Então, mano, não dá pra aceitar no LoL porque se eu aceitar um outro, eu tenho que aceitar todo mundo. Aí pra isso eu ia ter que deletar 200 pessoas. Aí eu já usei essa muito. É, todo mundo já usa essa daí. Se o Henry, que é um pouquinho mais antigo, já usou, é porque o negócio tá velho mesmo. Gente, gente, garoto! Eu vou ligar pra... A gente vai brincar disso e order, então beleza. Ô logo, hein? Aí a Zedô, aí chamou com pau, viado, literalmente. Vicente é abraçado, não vale. Vamos ficar Mech. Mais Mech do que o Galvão Bueno narrando a corrida dos McLaren. Que? The jokes on you! Woohoo! Adriano Atlanta, muito obrigado pelo sub, Adriano. Tamo junto aí. Valeu, Adriano. Foi mal agradecer o sub assim, que os cara aqui não cala a boca. Foi o que eu percebi aqui. Ih, esqueci de botar o Rick, mané. Ih, acedou. Aí já, porra, desumilde. É, nós é rapaziada do leite em sub, depois eu agradeço um por um, velho. Todo mundo tá dando do leite em sub. Desumilde, aí galera. Se quiser dar sub na minha live aí, eu agradeço na hora mesmo. Demorou então, ok. Eu agradeci, no meio do jogo vai dar sub. Ai, porra, porra. Bora, invade. Que skill eu começo, Dukes? Alô, Dukes. Dukes foi embora já. Começa com o W, Pato, pra você não tomar dano na jungle. É sério? Não, mentira. Não, não, começa com o W. Não, meu medo era ser acreditado, velho. Aí fudeu. Bora, invade que eles não sabem que a gente vai invadir, mano. Demorou, demorou. Olha lá, eles não sabem que a gente tá invadindo. É uma hora a gente... Opa! Aí, Tomek. Eita! Vai no gordo, vai no gordo, vai no gordo. Errei. Já errei. Aí, aí, ô, Cal. Tá morto. Acertei, acertei o quê? God. Tá bom. God. Vou pegar ele. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. É, é, é. Vocês não confiam em mim. Eu tava do seu lado. Aqui, ó. Peguei, peguei. Aí, pega, pega. Tomek. Mac Johnson. Peguei o quê? Ele flechou. Me mata. Ele nem é, Pato. God. God, God, God. Aí, ó. Mas Mec, Mec que mania Mec, viado. Meu Deus. Mas Mec que é Meclari. Aqui, ó, Pato. Como é que vai? Ô, louco. Aí, pega. Aí no gameplay. Tchau, Pato. Ou você quer ajuda? Não, não. Tô de boa, tô de boa. Eu ajudo. Não, tô tranquilo. Tem certeza? Aí, não. Isso aí, foi bom já, mas... Beleza. Tomek, tô Mec. Mec Jackson? Tô mais Mec do que já um Mec Van Damme. God. Ô, Pato. Ô, Pato. Vem aqui que o cara mostrou maestria, velho. A gente vai ter que estompar esses caras, velho. Ô, louco aí. Ô, louco aí. Não, não. O cara mostrou maestria aqui na minha... Meu Deus. Aí... Aí diz Mec, né? Não, se gankar aqui é Mec Mild. Não, vou gankar mais que o Mec Steel. God. Tá difícil aí no top, hein? E aí... Aí... Mec lado. Aí fica Mec, né? Mec Cisa. Ó. Nossa, eu sou muito... Ó. Aqui, ainda volto nela aqui, ó. Meu Deus. Aí eu fiquei bem diferenciada. Quase. Zoniei, zoniei. Ó. Aí, azedou, azedou. Mec. É o quê que upa ou é o e? Eu não sei mais. É o quê? É o quê? É o quê? To bot, to bot. Mec, mec. Mec Johnson? Mec. Mec, mec, mec. Só pra segurar. Aqui, ó. Vai, Pato. Pagode. Pato Pagode. Olha só. Tornado pra zonear. Se eu não tivesse errado, eu tinha acertado ali. Cê viu, né? Nossa. Matei, matei, matei. Mec. Mec. Johnson. Aí, ó. Vem até assiste. Ajudei. Boa. What? Bora. Vem, cadê o cara? Não tem jungle. Olha aqui. Ah, não, gente. Tito. Vem, Pato. Vem. Pato Pagode. Ih. Ô, louco. Mec. Aí, é God demais. Boa, Arlindo. Aí, esse aí tá afidado. Tô saindo fora. Aí, não deu, né? Aí, fizeram um bom trabalho com o Zed lá no top. Aí, só saiu. Meu filho, tirei da rua. Aí, o Zedão tá tomando whey à vontade. Ô, Arlindo, sai daí que você vai tomar dive, Arlindo. Tem problema não. Ô, louco. Fica a FK farm. Ó a dica do Jukes. Não ajuda o time, não. Fica só farmando. Caralho, mec. Aí, mec demais. Aí, como é que eu vou aparecer na stream do Yoda? Aparecer na stream do Biribiri. Quem é esse? Incêna em aço montagem de gameplays. Aí, eu vou, né? Youtube.com. Bapapapão. Ô, Felipe, ó. Se liga na gameplay aqui, ó. Felipe. Aí. Felipe. Vou fazer o que você não fez. É Felipe. Boa. Que isso? Tocou bem. Clipou? Clipo aí. Tocou, velho. Recebeu o VOD. Pá, até eu e você, hein? Ih, morreu. É só você. Deixa eu ver. Mech. Como ele tá forte? Aí, Mech. Filho neto, tô chegando, tô chegando. Tá sem ult. Tá sem ult. Mech. Mebe isso. Tá irritado. Tá irritado. Vai, Enri. Vai, Enri. Força. Ele tá te vendo. Ô, louco, louco. Boa ligada. Gente, o que que é esse Blitzcrank? Tava no CD, hein? Ah, não, Josué. É motoboy. É o Pimpimento. Ah, não, gente. Ah, não. Aí, tá mais Mech. Aí, tá Mech demais. Aí, o McDonald's tá até processando por... as autorais de Tom Mech que tá. Eu vou seguir a dica do meu coach ficar full farmando, que o jogo não tá dando certo pra mim, não. Daqui a pouco tô no score do Enri, já. Nossa, eu tô muito bom. Gente, isso é um programa de doação, de agressão. Aí, ó. Aguentou o dive. Aguentou bem o dive. Pode vir. Pode vir que tá dando o dive ali. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai, beita a sombra aí. Foi. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Tô esperando, velho. Felipe, velho. Caralho. Aí, tá jogando o que sabe. Meu, acerta uma aí. Viu, amor. Aí, complica. Pelo amor de Deus, velho. Aí, não tem como. Chega aí. Ó a Diana nas costas. Diana subiu. Diana subiu. Nossa, é o Blitzcrank do seu corpo. Ó! Mech. Mech Johnson. Mas se isso aqui der ruim, eu... God. Não tem nem como dar ruim. Um licinho, um licinho. Você mata isso aí? Fudeu. Me ajuda. Sai. Ah, pronto. A mais popular é sempre o alvo, né? É um top que os caras são homofóbicos que tão focando em Henry. Eleitor de Bolsonaro, filha da puta. Ai, é foda. Pode ser todos reportados por homofobia. Exatamente. Não, gastaram todos... Ó, ó, ó. Se quiser ir pra cima, já pode. Mech. Mech demais. Caralho. O que que não os game plays? Aí, aí, se não falar... Aí não dá, né? Tá falando sério aí. Agora eu tô falando... Agora eu vou fartar. Você não sabe quem é o long game plays? Gente, eu não sei. E aí, galerinha. Beleza? Que que tá falando aqui? É o long game plays. Vou fazer um game play aqui de Minecraft. Eu tô chegando. Pimp e Metal, eu tô chegando. Não, tamo aí. Eita. Não tamo mais, não. Ah, mas a gente tá. Ah, então vai embora. Aí, ó. Já curei aqui, ó. E aí, ó. O Zé de Telan. Me ajuda, pelo amor de Deus. O Zé de me ajuda. Ah, não. Ele vem em mim. Ai, que bom. Ah, ele vem em mim, mano. Ei, do lado dele. Porra, fodeu o KDA aqui. Tomo um barra cinco. Pelo menos matei um. Já tô tranquilo. Ao contrário de alguém aí. É porque é primeira vez de aço, né, gente? Vamo lá. O M já é nem Akali. Eu nunca joguei de Akali na minha vida. Eu peguei porque eu achei que ia ser fácil. Não me diga mentirinhas. Doi demais. Aí, ó. Ó, vai. Pô, mas na stream dos outros, isso aqui parece bem mais rápido. Essas play aqui, véi. Boa. Não me pinga nem mim. Ah, carai, filha da puta. Filha da mãe, maldito. Pau no cu. Eita, aí, aí. Farpou demais no menino. Aí foi solado. Pode pegar? Pode pegar. Pegou bem. God. Matou. Nice. Aí redenção pra fechar e puxava de pênis. God. Aí foi redimido. Aí foi redimido. Aí foi redimido. Aí foi redimido. Aí ele tá calmo ali. Todo dia um 7 a 1, né, hein? Tá osso. É foda. Pegou é God. O Gragas tá macio demais, velho. Se quiser estar pensando, eu vou ficar puto, Josué. Não, não é isso aí, não. É roubo, não. Ó o nosso Bater ali. Nice, hein, jogando de Bater. Futuro do Liga Filho. Entre frag, entre frag. Aí... Aí salvamos o nosso Bater. Gente, você respeita a minha história. Eita. God. Aí a redenção. Aí. Acabou. Acabou. God, God. Acabou. Eita. E aí simzou. Vai, Pato. Aperta R, Pato. Pato. Pode ir. Ih, fodeu. Eita. Aí a sua barreira parou o meu hook. Carreira parou o... Que alterei meu time, viado. Boa no blue. Ô, louco. Mas calma aí, hein. Não tem ninguém aí pra te ajudar no bait. Ah, mas a Diana tá 1 barra 8, né? Duelo de titãs aí. Ai, eu tô rindo, mas tô preocupado. Eu não tô acreditando, seu desgraçado. Mec, mec, mec. Socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, o Bater já morreu. Fodeu. Aí, mec. Não tem como baitar. Fodeu. Vamo, Felipe. Meu Deus, que foi isso? Ah, outplay, né? Nossa, Pato God. Olha que ult, hein, Pato. Jogo muito. Nooo. Aí, infelizmente, roubaram minha kill, mas... Ó, esquivei. Ó. Ó, o Gragas e Insane. Ai. Ué, bate aí, Felipe. God. God, hein. Agora morreu por Zed. God Flash. Não, pelo amor de Deus. Ô, louco. Aí, é Pablo Picasso. Manda pra ele assim, seu lugar é no museu, xdxd. É. Tamo aqui inventando boa não, véi. Colabora. SS e Faltrab. Ih, falou. Aí, fudeu. Esse aqui tá... Tô indo, tô indo. Não, não, rapá. Tô aí desumilde. Salva eu aqui. Vamo no... Mec, mec, mec. Uta, uta. Não deu. Nossa, ele... Caralho, ele me largou, God. Podia ter cancelado, véi. Tá sem nada, ele tá sem nada. Gastou tudo em mim. Pode ir, mec, mec, mec. Ih, eu tô ao vivo aqui. Tô viajando. Ah, pronto. Alguém me tirou daqui. Mec, mec, mec. Uta, uta, prato. Calma. Alguém tira ela de cima de mim. Lacha neles, prato. Pato. Pato Mecanics. Mec, mec, mec. Mec, mec, mec. Mec, mec, mec. Aí, pato. Objetivo, objetivo, pato. God Bearer, oh my god. Insane Bearer. Oh, Insane. Eu vou dar Black Door. Boa, essa play aí, pato. Vai, vai roubar no grab. Tô filmando. Não tenho hard, eu não tô vendo nada. Insane Battle Steel. Montage. With no hard, desmontage gameplay. Pra postar no Reddit. Deixa eu puxar ele. Ih. Ah, ele me rolou, mano. Cadê o meu mid? Tô indo. Nossa. Aí foi. Aí o Sbrew também não acerta nada. Aí você fechou pra trás. Só falta dar rework no Blitz. Ah, já fuderam o Blitz. Já botaram cooldown gigante. Agora que a cada vez que eu morro é mais 40 segundos no preto aqui, tá ligado? No cinza, velho. No capa mode. É. Querendo ou não, Pim Pimenta cinzou você X, D, X, D, né? É, foi tipo isso aí. Ih, fudeu. Ghost, ghost, ghost. The Ghost doante. Eu fui colocar música à velocidade pra propaganda, velho. Bata o mechanics! Mas isso tá bom, mano. Gente, eu não acredito. Nunca critiquei. Patinho gameplays! Poucas palavras, muito gameplay. Boa, gente! Aí, pato honrado, GG, liderança estratégia, manteve a calma. Pra quem me criticou, parece que o Viro jogou, não é mesmo? Pagode, porra. Põe o pagodinho, só pra carregar. Carregados, GG, eu. Eu ganhei uma nota S. Agora o pato papão vai entrevistar com o destaque do jogo. É, nós estamos aí, graças a Deus, sempre se esforçando aí, graças a Deus. O jogo é jogo, treino é treino. Não tem jogo feio, não tem jogo bonito. Gol é gol. E estamos aí, seguindo a hora do professor. O importante é estar ganhando aí os três pontos no final pra partir pros playoffs, que é o nosso objetivo aí desde o começo. Nice, nice. Esse foi o pato papão, fechando a entrevista aqui. Segue aí do estúdio aí com o Yotrab Fon. Olá e boa tarde, fãs do esporte. Vai dar pregui, metáfora aí.